Olha, homem é encontrado com o corpo todo quebrado dentro do rio Imaruí, que divide Palhoça e Biguassu. O pessoal da Dica de São José é quem está atrás dos assassinos. Eu e o César Ovando estivemos lá e fizemos essa matéria. Bota no ar. Sérgio Pires Luiz, 58 anos de idade, era natural do Rio Grande do Sul, mas já morava há algum tempo aqui na região da Grande Florianópolis. O corpo dele foi encontrado boiando, segundo informações dos tiros que estiveram no local, ele foi morto a pauladas. A pauladas e estava com várias partes do corpo quebradas. Ele foi torturado até a morte. Depois jogaram o corpo no rio. O Sérgio morava no Jardim Eldorado, em Palhoça. Mas como estava na margem de São José, o crime vai ser investigado aqui pela Dica de São José. Vejam, ele tinha vários cartões de banco, cartão também de aposentado e ninguém sabe. O carro dele, desse modelo, o Sherry Face, também desapareceu. Doutor, pelo desaparecimento do carro, o senhor leva para latrocínio esse caso? A primeira hipótese é essa. O carro desapareceu, ele foi morto a pauladas e a gente está trabalhando primeiramente com essa linha de raciocínio. Certo, o suspeito não tem ninguém por enquanto? Por enquanto ainda não. Vamos tentar identificar um possível autor e a partir daí ver a motivação do crime. Segundo informações, Sérgio Pires Luiz, 58 anos de idade, era muito querido no bairro do Jardim Eldorado, onde ele morava. A esposa dele está em tratamento oncológico, ela tem câncer, em Porto Alegre e ele foi surpreendido e morto. Latrocínio é a primeira hipótese, como disse o delegado. Se você tem informação, você pode ligar para o número 181, passando informações para a polícia poder resolver este crime. Seu nome será mantido em sigilo absoluto.